Onde eu coloquei aquela ferramenta? Ah, lá está! Oi, vovô! Olá, Azul! O que você tem aí? Eu vi no seu criado mudo e aí eu... Ah, sim. Eu estava lendo ontem. Espere, deixa eu te ajudar. Obrigado, vovô. Eu não entendi sobre o que ele é, vovô. Por que essas zebras estão fazendo essas coisas engraçadas? Elas estão em algum tipo de circo? Não, não. Elas estão batendo recordes. Recordes? Sim, estranhos e incomuns, mas ainda assim recordes. Sabe, bater recorde significa fazer algo melhor do que qualquer pessoa no mundo. Por exemplo, tricotar o cachecol mais comprido ou cultivar a maior abóbora. Ou andar de ponta cabeça com a mais alta pilha de cubos no seu pé? Isso. E quando você bate um recorde, você entra para o grande livro de recorde das zebras. Então, qualquer um pode bater um recorde? Qualquer um. Até mesmo um jovem como você. Como eu. Hum, tem alguma coisa cheirando bem. Hum, tem mesmo. Então, chefe. O que você tem aí para nós que está com esse cheiro tão gostoso? Eu apresento para o jantar de vocês a sopa de vegetais especial da vovó. Atenção, por favor. O Zu tem um anúncio importante para fazer. Eu decidi que vou entrar para o livro de recorde das zebras. Um recorte? Que empolgante! Mas que ótima ideia! Que chique ter um membro da família no livro de recorde das zebras. Então, qual recorde você vai bater? Ah, eu... Eu não tenho certeza, mas... Você poderia bater o recorde do potrinho com o maior número de beijinhos da beija. Que tal a zebra que arruma seu quarto com mais frequência? Ou o neto que termina sua tigela da sopa deliciosa da vovó. Obrigado, obrigado. Mas se vai ser o meu recorde, eu é que vou decidir qual será. É verdade. Então, eu só vou pensar um pouquinho e... O almoço primeiro, Zu. Posso descer agora, mãe, por favor? Tudo bem. Eu aviso vocês quando decidir. Agora, vejamos. Você gostou desse? Faz sentido, Pock. O recorde pela maior coleção de penas. Talvez eu possa bater um recorde com penas também. Eu já sei. A zebra que aguenta com as ceguinhas por mais tempo com uma pena. Pronto? Para, para. Essa não contou. Eu não estava pronto. Muito bem. Agora eu estou. Para, para. Nenhuma notícia do Zu? Não. Como será que ele está indo? Para, para. Parece que uma ajudinha cairia bem com o recorde dele. Você fez cócegas na orelha errada. A minha outra orelha não sente tanta cócega. Zu, eu acho que o problema não é esse. Tente usar uma técnica especial de respiração. Primeiro, respire bem fundo. Depois, segure e... Pare! Pare! Talvez seja melhor você encontrar um outro recorde para bater. É. Talvez eu possa fazer alguma coisa com margaridas. Isso! Uma corrente de margaridas. A mais longa corrente de todas. Poderia colocar lá, por favor? Naquela sombra fresquinha. O lugar perfeito para um cochilo. Ah, de novo não. Zu? Filho, você está com problemas? Estou tentando fazer a maior corrente de margaridas de todas. Mas eu não consigo nem amarrar uma na outra. Talvez eu possa ajudar. Quando eu era mais jovem, eu era campeã de colar de margaridas na escola. Isso, eu vou te mostrar. Puxa vida! Ai, acho que perdi a prática. Tudo bem. Eu vou pensar em alguma outra coisa. Você ainda é minha bisa favorita. Ai, você ainda é meu zoo favorito. Vamos, Puxa! Zu, essa é a sua tentativa de um recorde? Isso. Vai ser a maior pilha de pedras já construída por uma pequena zebra. Ah, essa não. Não se preocupe. Nem sempre obtemos sucesso na primeira vez. Eu tentei todos os tipos de recordes, mas nada funciona. Eu já estou sem ideias. Eu já sei o quê. Por que você não toma um bom e demorado banho de banheira? Bom, a banheira é o lugar onde eu tenho as minhas melhores ideias. Vamos lá. Se você está dizendo... Nenhuma ideia para o seu recorde ainda, Zu? Não. Esse banho não está funcionando. Vamos esperar mais um pouquinho. Ei, eu acho que eu tive uma ideia, vovô. Viu? Eu te disse que a banheira era o melhor lugar para se pensar. Senhoras e senhores. Eu apresento o mais rápido estourador de bolhas de sabão de todos os tempos. Ele agora vai bater o recorde de 20 bolhas estouradas em um único minuto. Preparar. Três. Dois. Um. Valendo. Duas. Duas. Três. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Essa não. As bolhas saíram voando. Puxa vida, Zu. O tempo acabou. Cinco bolhas estouradas. Nada mal para uma primeira tentativa. O vento já vai parar, Zu. Pode tentar de novo. Sim. Isso só foi um treino. Filho, você não vai deixar que uma brisinha fique entre você e o seu recorde, vai? Nem pensar. Valendo. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Você está bem? Eu estou bem, mas... Foi só um pouco de falta de sorte. E nós vamos garantir que isso não aconteça na próxima vez. Isso. Vamos tirar todos os obstáculos do jardim. Não vai existir uma próxima vez. O quê? Eu não preciso bater um recorde. Eu já tenho um. Você tem? Tenho. Mas então, o que é? Ainda não sabe? Oh, vai, conta pra nós. Eu sou a Zebra, com a família mais amorosa e bondosa e solícita do mundo inteirinho. Isso deve ser um recorde. Isso, Zu. Exatamente. Só você. O que foi isso? Mamãe! Vovó! Oi, vovó. Cadê a mamãinha, vovó? Hoje elas duas saíram. Mas por quê? Ah, eu queria assar um bolo. Estamos arrecadando dinheiro pra uma viagem. E se eu não levar o bolo, eu não posso ir. Bom, nesse caso é melhor nos prepararmos. Não deve ser difícil. Tem certeza, vovô? Ah, é? Se a gente não embolar. Brilhante. Obrigado, vovô. Agora tudo que precisamos é de uma receita. Que tipo de bolo você quer assar? Um bolo de banana com chocolate. Hum, delicioso. Ah, Zu. É pra você levar pra escola. Não pra comer. Estamos parecendo chefes de verdade, não estamos? Vamos ver aqui. Bolo de banana com chocolate. Aqui está. Então vamos precisar de manteiga, ovos e leite. Já temos isso na geladeira. E bananas. Farinha, açúcar e chocolate também. Agora onde vamos achar isso? Eu procuro, vovô. Aqui está o chocolate. Uma daquelas deve ser a farinha, Zu. Deve ser isso aqui. Achei a farinha. Ah, excelente. Agora só falta o açúcar. Hum, ah, onde está? Eu acho que está na caixa em algum lugar ali. Isso, isso. Nesse armário. Achei. Muito bem, Zu. Você é muito bom pra achar as coisas, hein? Eu sei. Ah, muito bem. Podemos arrumar tudo isso depois. Então vamos medir nossos ingredientes. Então agora só precisamos misturar tudo junto. Cuidado, Zu. Minha nossa, o que vocês dois estão aprontando? Estamos fazendo um bolo de banana com chocolate. É pras vendas da escola. Quer ajudar? Ah, eu adoraria. Minha nossa, está muito salgado, Zu. Mas nós não colocamos sal no bolo. Hum, eu acho que colocaram. Puxa vida. Essa é a caixa de sal, não de açúcar. Ah, desculpa. Eu não sabia em qual das caixas estava o açúcar. Tá, tudo bem. Eu acho que a gente vai ter que começar de novo. Hum. E se nós fizéssemos panquecas? Mas eu achei que era pra ser uma venda de bolos, Zu. É, mas panquecas parecem bem mais fácil quando a mamãe e a vovó estão fazendo. E são tão saborosas. Muito bem, então. Vamos fazer panquecas. Hum. Aqui está. Panquecas. Aqui diz que precisamos de farinha, açúcar, manteiga, leite, ovos. E também uma pitada de sal. Agora com a nossa prática vai ser moleza. Hum. Ah, acabaram os ovos. Usamos todos. Vamos ter que ir no Sr. Zoe. Vocês fizeram guerra de farinha. Não se pode brincar com comida, gente. Mas não estávamos brincando. Estávamos cozinhando. Ah, para a venda de bolos da escola. Isso, mas acabaram os ovos. Eu sinto muito, Zu. Mas não sobrou nenhum. Todos os seus amigos compraram ovos para os bolos deles. Ah, não. Sem ovo não dá para cozinhar. E sem viagem da escola. Ah. Pai! Pai! Oi, Zu. Nossas galinhas botaram seus primeiros ovos. Olha só. E parece que adivinharam a hora certa. Zu, você vai ser o primeiro a experimentá-los. Três são suficientes? São. Precisamos de três para as panquecas. Aqui estão. Três ovos fresquinhos prontinhos para serem assados. Muito, 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 muito obrigado, Sr. Zoe. Tchau. Tchau. Boa sorte com o bolo. Eu acho que essa travessa é um pouco pequena. Que tal esse aqui? Ah, perfeito, Zu. Ah. Ah, olhem. Está ficando grumoso. Devemos ter feito algo errado. Quem sabe se eu mexer a massa com bastante força. Veja. Ainda está com grumos. Ei, talvez possamos peneirar os grumos. Bem pensado, Zu. Pronto. Mais nenhum grumo. Você teve uma ótima ideia, Zu. E agora vamos cozinhar as panquecas. Isso. Virar as panquecas parece divertido. Eu acho que a gente colocou massa demais. Pronto. Pronto. Conseguimos virar três panquecas e ficaram... Fracassadas. Elas não ficaram parecidas com as panquecas que a vovó faz, não é mesmo? Que tal se fizermos um molho de caramelo? Vai fazer com que fiquem um pouco melhor. Mais uma ótima ideia do incrível Chef Zu. E bem saborosa também. Mas para trás. Não queremos que você se queime. O cheiro está bom. Ops, a frigideira está tão quente que ainda está cozinhando. Rápido, coloque na pia. Ah, o caramelo ficou todo grudado na frigideira. Eu não estou conseguindo tirar. Essa frigideira já era. A vovó não vai ficar contente quando ela vir o que fizemos com a frigideira dela. Eu queria que a mamãe e a vovó estivessem aqui para nos ajudar. Ajudar com o quê? O que aconteceu aqui? Nossa, mas que desastre. Desculpa, mamãe. Desculpa, vovó. Eu queria assar um bolo. Estamos arrecadando dinheiro para a viagem, mas tudo deu errado. E agora não sobrou nenhum ingrediente. Nem a frigideira. E eu não vou poder ir na viagem da escola. Ah, não se preocupe, Zu. Nós fizemos compras e temos tudo o que precisamos para fazer panquecas. Mas e a frigideira? Oh, a minha frigideira? Por sorte, a sua avó tem uma frigideira de emergência. Viva! Vamos fazer panquecas! Não antes de vocês fazerem uma limpeza. Chefes de verdade sempre cozinham em uma cozinha limpa e arrumada. Obrigada, Zu. Mas eu não preciso disso. Eu faço panquecas há tanto tempo que eu sei a receita de cor. Não esqueça de peneirar a farinha. Muito esperto. Peneirar a farinha não deixa nenhum grumo. E agora você faz um poço na farinha. É como um buraco. Isso mesmo. E depois você mistura os ingredientes começando devagar. E depois mais rápido, mais rápido e mais rápido. Ah, então foi por isso que ficou grumoso da outra vez. Sua vez, Zu. Mas eu nunca vou conseguir. Eu nunca fiz nenhuma direito. Ainda não. Mas vai conseguir, Zu. A prática leva à perfeição. Consegui, consegui. É, filho. Parece que finalmente você vai na viagem da sua escola. Contanto que panquecas contém como um bolo. Bom, quando se olha para elas daqui, até parece um bolo. Isso, um bolo panqueca. Nós só precisamos decorá-lo. Muito bem, Zu. Cozinhar não é tão difícil, afinal. Não é, Zu? Como você disse, vovô. É só não embolar. Capitão para o Explorador Zu. Achamos a cidade perdida. Segurem firme. Vai ser uma descida cheia de trancos. Olha, um vão. Vamos ver o que tem dentro. Uma trilha secreta. Onde será que isso vai dar? Não, vamos ver. Olha. A trilha leva a uma estranha caverna. Que esconde um monstro assustador. Ah, Pock, eu nunca vou conseguir te imaginar ficando com medo. Pra onde o Explorador Zu vai agora? Pro deserto mais quente ou pro fundo do mar? Oh, Su! Mãe, eu era um explorador seguindo uma trilha secreta. E o Pock era um monstro escondido numa caverna. Mas ele era mais engraçado do que assustador. Que bom que você se divertiu, Bisu. Mas pra isso você fez a maior bagunça na casa. Acho que está na hora de arrumar tudo. Você não acha? Ah, mas a gente ia continuar brincando de explorar. Se você prometer arrumar toda essa bagunça, eu prometo te levar para o parque. Pro parque? Isso! Legal! Promete. Tá, mãe. Eu prometo arrumar tudinho. Ótimo. Agora tenho que fazer umas compras. Veja se consegue ajeitar tudo antes que eu volte. Isso não vai levar muito tempo, Pock. Agora já ficou bem melhor. Aí está você, Ju. Se não estiver muito ocupado, quer me ajudar a fazer um bolo? Mas que tipo de bolo, vovó? Oh, eu ainda não tinha pensado nisso. Pode ser um bolo especial? No formato de um avião? Parece um desafio. Eu nunca fiz nada parecido antes. Mas vamos tentar. Já vamos descer. O bolo tem que ser neste formato. Eu nunca fiz nada soado. Ai. Uma coisa gostosa pra depois do jantar. Uau! Isso ficou brilhante, vovó. Agora seja uma zebra ajudante e limpe a sujeira que fizemos. Vou levar o chá matinal para a pizza. Tudo bem, vovó. Zu! Zu, você gostaria de me ajudar a plantar umas mudas? Aí você ganha uma por ter me ajudado. Tá, vovó. Eu adoro cavocar. Este é um bom lugar para plantar, Zu. Cava cinco buracos pra mim que eu volto num instante. Aqui estão. E essa aqui é a sua. Vá buscar um vaso lá na garagem. Tá certo! Pronto! Terminamos. E agora, enquanto você faz a limpeza, eu vou buscar um regador. Tá bom, vovó. O que foi, Pock? Pock, onde você está? Aí está você. Ah, eu entendi. Você quer brincar. Você ganhou, Pock. Ah, não. Eu esqueci de ajeitar a casa como eu prometi. Tenho que fazer isso logo, antes que a mamãe chegue. Prontinho. Ops. Bisu. Eu arrumei o quarto, mamãe. Olha, limpo e em ordem. Fora as pegadas de barro. E aquilo? Ah, Bisu, você prometeu arrumar tudo no fim da brincadeira. Por que não fez isso? Bom, eu queria fazer isso. É que... Zu, você não terminou de limpar a cozinha. E ainda falta varrer o jardim. Sinto muito. Eu não cumpri a minha promessa de limpar. Mas é que tinha muita coisa legal pra fazer. Mas, Zu, a limpeza é importante. Ainda mais agora, que a casa ficou mais bagunçada. Eu sei, mãe. E eu prometo fazer isso agora mesmo. Agora está pronto. Hum, parece gostoso. Obrigada. Muito bom, Ju. Ah, aí estão vocês. Está tudo ajeitado, Bisu? Sim, mamãe. Tudo pronto. E de agora em diante, prometo cumprir as minhas promessas. E isto é pra você, Zu. A sua plantinha pra você cuidar. Obrigado, vovô. Prometo tomar conta dela. E acho que todos merecem uma fatia de bolo. E aí? Podemos ir pro parque? Ah, eu não sei, Bisu. Está ficando um pouco tarde pra sair. Mas, mas você prometeu. Eu estou só brincando, Bisu. Claro que vamos pro parque. Afinal, promessa é promessa. Yee! Vai ser brilhante. Mal posso esperar. Vocês dois parecem animados. Será porque amanhã é sábado? Eu, vovô. Mas também temos que fazer um trabalho. Um trabalho? É. Um diário de um dia em minha vida. Vamos escrever tudo o que fizermos nesse dia. A professora disse pra deixarmos o mais especial possível. Eu vou encher o meu de desenhos coloridos. Eu vou apontar meus lápis. Até mais, Zu. Até mais, Elsie. Ah, eu também ia fazer uns desenhos. Mas não quero copiar a Elsie. Talvez consiga pensar em outra coisa. Fique tranquilo. Tenho certeza de que vai achar alguma coisa. Pronto, ela tá programadinha. Três, dois, um... X! Mas olha só quem será essa moça adorável ao lado desse rapaz bonitão. O que é isso? É a nossa nova câmera, Zu. Agora podemos tirar fotos quando quisermos. Fotos! Eu podia aproveitar e tirar fotos pro meu diário. Precisa de fotos pra isso? Não. Mas a Elsie vai fazer o dela ser especial fazendo desenhos. E eu queria que o meu também fosse especial. Não sei. Por favor. Se deixarmos você usar a câmera, você promete que vai cuidar muito bem dela, Bisu. Ela é novinha. Eu prometo. Então tudo bem. Obrigado, pai. Cuidado, Pock. Preciso tomar muito cuidado com a câmera. É novinha. Então, eu vou deixar aqui quando não estiver usando. Tudo bem, Pock. Vamos tirar fotos para... Um dia em minha vida! Oh, Zu! Quer me ajudar a fazer um bolo? Quero sim, vovó. Depois eu posso tirar uma foto pro meu diário. X! Papai, o que está fazendo? O carro está fazendo um barulhinho estranho. Eu estou tentando ver se tem alguma coisa errada com esse motor. Posso ajudar e tirar uma foto? Claro. Filho, você pode pegar minha lanterna ali na minha caixa de ferramentas e iluminar aqui. Vai ajudar o papai. Sim, papai. Aqui está. Obrigado, filhão. X! Oi, mamãe. De quem é essa bicicleta? Está meio suja. É minha. Eu já não uso faz um tempo. Pensei em vendê-la. A água para lavar está muito suja. Ah, eu preciso de mais água limpa. Eu pego para a senhora. Obrigada, Zu. X! Olá, vovô. Bom dia, Zu. E o seu trabalho do diário, como está indo? Brilhante. Eu tirei muitas fotos. Veja. Excelente. Isso me lembra que eu também gostava muito de fotografar. Tirei estas já faz muito tempo. Essa é a loja do Sr. Zoe. Se eu for à loja, eu posso tirar uma foto para o meu diário. Boa ideia. Mas antes peça para sua mãe. Mamãe, será que eu posso ir à loja do Sr. Zoe para tirar uma foto? Tudo bem, Bisu. Não demore. Oi, Elzy. Oi, Zu. Eu já fiz 17 desenhos. Meu pai deixou eu usar a câmera nova dele para tirar fotos para o meu diário. Eu vou até a loja tirar uma do Sr. Zoe. Esses lápis já estão no toco. Eu vou com você. Sr. Zoe. Olá, Zu. Olá, Elzy. Em que posso ajudá-los hoje? Eu preciso de lápis de cor, Sr. Zoe. Obrigada. E quanto a você, Zu? Também está precisando de lápis? Não. Eu estou tirando fotos para o meu trabalho de escola. Posso tirar uma sua, por favor, Sr. Zoe? Uma foto? Minha? É claro. Que admirável. Sumiu. O que foi que sumiu? A câmera. Eu perdi. Essa não. Eu prometi cuidar dela. Agora a mamãe e o papai nunca mais vão me emprestar nada. Talvez se você lembrar onde esteve hoje, podemos voltar e encontrar. É uma boa ideia. Vamos. Onde pode estar? E se eu deixei em algum lugar e roubaram? Também não está aqui. Onde foi antes de ir ao Sr. Zoe? A nenhum lugar. Eu fiquei em casa. A câmera deve estar em algum lugar da sua casa. Vamos olhar em todos os lugares que tirou foto. Aham! Achou alguma coisa? Eu consegui achar qual o problema do motor. Mas eu não sei como consertar. Me dá a câmera, Zu. Queira a câmera! Se eu tirar uma foto e mandar por e-mail para o mecânico, ele vai poder me dizer o que eu tenho que fazer aqui. A câmera. Tudo bem. Eu vou pegar. Oi, Zu. O que acha? Ela parece novinha. Tenho certeza que alguém vai querer comprar. Preciso tirar uma foto para um anúncio. A câmera está com você? Acho que está na cozinha. Eu vou pegar, mamãe. Eu tirei uma foto aqui na cozinha. Aí está você, Zu. Eu estava procurando você. Fiquei tão, tão contente de como este bolo ficou, que eu quero entrar em uma competição de decoração de bolo. Mas preciso de uma foto. Pode tirar uma? Com a câmera? Posso, vovó? Eu vou buscar a câmera no meu quarto. Você vai tirar uma foto minha para o seu diário, Zu? Que tal uma foto de ação? Depois, Bisa. Foi aqui que eu tirei a minha primeira foto. Tem que estar aqui em algum lugar. Hum? Hum? Não está no seu quarto, Zu. Quer dizer que eu perdi mesmo a câmera. Zu, não tem mais lugares para ver. Eu não tirei foto em nenhum outro lugar. Mas eu fui à oficina do vovô. Zu, onde está a câmera? Eu sinto muito. Eu perdi. Hum? Mas como? Então, eu estava... Você não a perdeu, Zu. Estava tão ansioso para ir à loja do Sr. Zoe para tirar uma foto que deixou a câmera comigo na oficina. Ufa! Eu fui muito descuidado. Eu prometo tomar muito, muito cuidado da próxima vez. Se houver uma próxima vez. Por favor! Talvez isto o ajude a não perder de novo. Muito obrigado, vovô. Agora, fiquem juntos para uma foto. Digam... X! X! Prontinho! Terminei meu diário! E a câmera está sã e salva. Até parece que você está dando uma festa aqui. Não, eu não. Você não acha que alojaram um elefante lá em cima, não é? Nada poderá resistir ao poder do monstro listrado do planeta H.A.R. Zou? 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 Não eu, Zou! É o poderoso monstro listrado do planeta H.A.R.G. Pode pedir pra ele fazer menos barulho? Não conseguimos ouvir nem nossos pensamentos. Zou? Essa foi a mamãe monstro mandando você ficar quieto. Esse quarto precisa de uma boa arrumação. Monstros gostam de fazer bagunça. Bizu, hora de arrumar. Venha, Pock. Vamos embora. Papai! Ah, Zou. Filho, você tava fazendo muito barulho lá em cima no seu quarto. É o que os monstros fazem. E eles fazem bagunça. E esse monstro vai pra algum lugar onde ele pode ser um monstro de verdade. Eu vou embora. Bom, nós sentiremos a sua falta, filho. Mas não deixe de se despedir de todo mundo antes de ir embora. Afinal, você não pode sair de casa antes de se despedir. Não, acho que não. Silêncio 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 Olá, Zou. Que gentileza sua me visitar. Entre aqui! Então, Bisa, eu achei melhor eu vir me despedir. Você vai embora de casa? Oh, é um passo muito grande. Espero que você leve algumas coisas com você em sua viagem pra se lembrar de nós. Agora, espere um instante enquanto eu procuro o meu patrão. Onde será que está...? Pronto, Ju. Pra você se lembrar de mim onde você estiver. Obrigado, Bisa. Ju! Adeus, Ju. Você também, Pock. Vovó? Oh, olá, Ju. A mamãe disse que faço muito barulho, então eu vou embora de casa. Eu vim me despedir da senhora. Ora, vou sentir saudades, Ju. Mas se é isso mesmo que você quer, não podemos deixar você ir embora e depois ficar com fome. Que tal me ajudar a fazer uns biscoitos de chocolate? Eu tenho mesmo que ir. É, eu acho que eu vou ficar só mais um pouquinho. Ótimo. Pegue um pouco dessas gotas de chocolate e coloque dentro da tigela. Bela pegada, vovó. Obrigada. Mas, já se despediu do seu avô? Não, ainda não. Não pode se esquecer de fazer isso. Seu avô vai sentir sua falta. Muito, Ju. E eu também. Pode ir. E até você se despedir, os biscoitos vão estar prontos. Está indo embora, Ju? A velha casa não será a mesma sem você. Mas vamos encontrar algumas coisas para você levar. Por exemplo... Cuidado, vovô. Estou fazendo muito barulho, não estou? Não tanto quanto eu fazia. Ah, aqui está minha velha mochila. Eu a tenho desde que tinha sua idade. Ah, está cheirando mal. É. Eu costumava levá-la quando ia pescar. Ah, minha velha bússola. Você vai precisar disto. Uau! Então, aqui é o norte e aqui é o sul. Para ir para casa, basta seguir a agulha sul da bússola. Quer dizer isso se você resolver que quer voltar para casa. Ha-ha! Minha lanterna de confiança. Vai precisar dela quando escurecer para encontrar um lugar para dormir. Um lugar para dormir? E... E falando em dormir... Tchã-tchã! Minha velha rede. Perfeita para dormir muito bem. Oh! Ah! 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 Ou não! Como neste caso. Ah-ah! Pronto, tem bastante biscoito de chocolate pra levar em sua viagem Delícia, adeus vovó Adeus vovó Tchau mãe, tchau pai Tchau filho E vê se se cuida lá fora Sentiremos sua falta, Bisu Eu sei, é... é... tchau Pock, pra que lado nós vamos? É... a casa fica no sul, como o vovô falou Zou? Ah, oi Elzy O que tá fazendo? Pois é, tô decidindo... pra que lado eu vou? Vai pra onde? Vou embora de casa, só tô verificando a minha bússola Vai embora? E os seus pais sabem disso? Aham Eles falaram que eu tava fazendo muito barulho Então vou embora Você não foi muito longe Ainda não Eu só vou comer um dos biscoitos da vovó antes de eu ir Quero um? Quero, por favor Está escurecendo Você não tá com medo, tá? Eu? Claro que não Não posso ir pra casa O meu quarto ainda tá uma bagunça Mas você não está fazendo muito barulho Não Eu posso te ajudar a limpar o quarto Então Eu acho que sim Bizzu? Você voltou Isso Como também o poderoso monstro do planeta Gaarg Elzy, hora do jantar Tenkir, obrigada por me receber Não sabia que estava aqui Zu, estou contente por ter resolvido ficar É, eu também Ah, mas o jantar estava adorável Obrigado Zu O que teria comido se tivesse saído de casa? Ah, alguns biscoitos de chocolate da vovó E pedras Monstros adoram pedras no jantar Eu vou fazer compras Te vejo mais tarde, Zu Tchau Até mais tarde, mãe Zu Por que está usando seu macacão novo? A foto em família é só à tarde É, eu sei Mas eu queria muito usar o macacão Eu posso ficar com ele? Por favor, mãe Mas eu conheço você Vai sujá-lo de lama Não vou Eu prometo Vou tomar cuidado Está bem, então Mas tente mantê-lo limpo, Zu Claro que sim Obrigado, mãe É! Oi, Elsie Oi Zu Ei, Zu Elsie Você quer vir brincar? Ah, prometi ajudar o vovô com o jardim Está tudo bem, Zu Vocês podem ir brincar Obrigado, vovô Gostei do seu macacão, Zu Ele é novo? Sim, ele é Você gostou? Vamos tirar uma foto em família hoje mais tarde Eu prometi para minha mãe que não ia me sujar Então não posso brincar com nada que suje Que tal? Eu já sei Badminton Você tem que deixar a peteca no ar E ter certeza que ela não encoste no chão Esse é o jogo perfeito para não se sujar Isso! Vovô, nós vamos jogar badminton Boa ideia Vocês vão precisar da peteca e das raquetes que estão na garagem Aqui está Obrigado, vovô Obrigada E onde será que está a peteca? Achei Ora, Zu Muito bem Zu O seu macacão Essa não Não se preocupe É só um pouco de poeira Pronto Ufa Essa foi por pouco Eu quase fiquei sujo Agora está limpinho de novo Obrigado, vovô Muito bem, Elze Vamos lá Vamos Eu vou voltar para minha horta Eu pego Cuidado, Zu Eu ainda estou limpo Mas talvez devêssemos brincar de alguma outra coisa Mas o que? Já sei Vamos apostar corrida Nós damos uma volta na casa E o primeiro a voltar aqui ganha Tá bom Em suas marcas, preparar, valendo! Eu vou ganhar Nananananá Não vai não Eba, eu ganhei Ufa Uau Essa foi por pouco De novo É Talvez correr não tenha sido uma boa ideia Não Talvez não Vamos brincar de alguma outra coisa Que tal Eu avistei Não dá para ficar sujo brincando disso Oh, Zu Você não deveria deixar a torneira aberta Não dá para ficar sujo brincando Não dá para ficar sujo brincando Não dá para ficar sujo brincando Quem vai primeiro? Você! Está bem. Então, eu avistei com os meus olhinhos uma coisa azul. O seu. Não, bobinho. O seu macacão. Elze, olhem o que eu ganhei. Se chama Diabolô. Você o deixa girando no cordão desse jeito. E depois você joga ele para o ar e pega. Uau, posso tentar uma vez? Aham, aqui está. Zou, cuidado com aquela poça. Essa não. Prometi para minha mãe que eu ficaria limpo. Olá, crianças. Oh, por que essas carinhas tristes? Eu sujei o meu macacão, vovó. Eu prometi para minha mãe que eu ficaria limpo para foto em família. Oh, não se preocupe, Zu. Vamos lavá-lo. Deve secar rapidinho. Obrigado, vovó. Oh. Oh. É. Pronto. Como se fosse novo. Ele é novo, vovó. Então, do que podemos brincar? Eu não posso me sujar de lama de novo. Provavelmente não com Diabolô. Por que não fazemos mais bolhas? Eu tenho a coisa certa para ajudar vocês com isso. O que está fazendo, vovó? Você vai ver. Assim. Pronto. As varinhas de bolha especiais do vovó. Obrigado, vovó. Uau. Aqui não tem espaço suficiente para brincar. Vamos para lá. Aqui não tem espaço suficiente para brincar. muito grande. Pum. Zeg. Vovó, você é bom em assoprar bolhas gigantes? Ah, deixe-me ver. Ah, eu acho que posso ser. Ah. Prontos? Pronto. E agora vão ficar impressionados. Aqui vai. Tadam. Ha, ha, ha. Ah. Essa é uma bolha muito grande. Ela é linda. Eu acho que ela gostou de você, Zu. É. Ai, não. Sabão limpa as coisas, Zu. Não faz com que elas fiquem sujas. É mesmo. Ha, ha, ha. Oi, crianças. Mãe. Oi. Ah, não. O meu macacão. Eu me esforcei tanto para não sujar durante o dia todo. Oh, tudo bem, Zu. Eu tenho certeza que fez o melhor. Oh. Mãe, o seu vestido. Bom, Zu. Parece que você não vai ser o único sujo de lama na foto. Yuhu. Cadê vocês? Aqui, nos fundos da casa. Ah, aí estão. Estou pronta para tirar a foto. Nós também. Estão todos prontos? Estamos. Diga um X. Lama. Lama. Lama.